Minhas amigas, aqui é Laura e suas orquídeas. Ó, como vocês sabem, eu não só tenho orquídea, porque eu amo a planta. Como eu fui criada na roça, eu... Até um pé de berdoega, eu faço enxerto nela pra modo que ela tenha flor maior. É Laura e suas orquídeas. De planta, eu gosto muito. Então, minhas amigas, ó, e meus amigos, tá? Todos os meus queridos, gente, vamos nós aí, agora, o meu canal, mostrar pra falar. Quero que vocês deixem um like pra mim. Não esqueça e dá um like pra mim, gente. Eu preciso, tá? É, porque vocês sabem, ó, já tenho três anos que tem meu canal. É, três anos. Mas eu gostaria de, de ao menos ser monetizada, mas é difícil, né? Então, minhas amigas, ó, então, vamos ficar na misericórdia de Deus e vamos pro que eu quero agora. Que é mexer com minhas plantas, né? Mostrar pra vocês, tá bom? Olha a bombinha. A bombinha, cadê ela? Aí, ó, tá vendo? Até aí, se gente tem, ela fica aí, ó, tá vendo? E ela não faz medo de mim, não. Não tem medo de mim, não. Você tá vendo? Tá vendo que ela não tem medo de mim? Porque eu cuido delas aqui também, é, é, isso mesmo. Eu cuido das minhas plantinhas, dessas bichinhas aí. Então, minhas amigas, aqui é Laura e Sousa Orquídea. Eu vou mostrar pra vocês as minhas huérnias. Hoje, eu vim fazer um vídeo das minhas huérnias, pra vocês verem o pouquinho que eu tenho. Então, são esses daqui, ó. Gente, ó. Eu não sei fazer vídeo, né? Só sou uma bobona besta mesmo, ó. Caipirona, né? Caipirona de... De São Paulo, né? Sou uma caipirista. Caipirosa. Eita, minhas amigas. Então, minha gente, olha pra vocês verem como que eu tenho huérnia. Olha só pra vocês verem. Gente do céu. E quando isso começa a dar flor... Tem ali até com flor, quer ver? Eita. Nem tô... Eu não consigo fazer vídeo direito. Tá vendo, gente? Aí tem delas com florzinha aí, ó. Tá vendo? É, tem algumas com flor. Mas elas andou caindo muito. Andei... Essa pombinha aqui, que tá chocando aqui. De vez em quando, o amigo dela, o marido dela vem aqui. Gente, mas vocês nem imaginam. Ela me derruba minhas plantas. É. Eu já falei com ela que eu não quero mais ela aqui no meu quintal. Mas já é a terceira vez que ela choca aqui. Já tá na quarta. Então... Mas... Eu consigo... Ah, eu tenho dó, sabe? Porque... Ela gosta do meu jardim aqui. Deixa ela aí, né? Mas tem hora que ela me faz eu sofrer. Porque eu choro de tristeza de eu ver minha plantinha espedaçada no chão. Principalmente as huérnias, sabe, gente? E qualquer coisinha, elas caem no galho, né? Qualquer coisinha, elas caem no galho. E quando ela pisa em cima, ela sai despegando tudo. Olha aqui, ó. Hoje mesmo já achei uma aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Prestei. Tá vendo esse daqui? Ó. Já é que caiu aqui, ó. Tá aqui, né? É. Elas fazem uma bagunça tão grande, minhas amigas, que vocês não imaginam. É. Elas... Elas... Perturba bastante, né? Mas eu também, sei lá, eu sei que elas querem ficar aí no meu cantinho e deixo elas aí, né? Ó. Tá vendo essa aí? Tá bonitinho. Esse daí tá com florzinha, né? Às vezes tá tudo sem. Então, minha gente, ó. Estão vendo pra vocês? Esse aqui é rabo de macaco. Tem muito também rabo de macaco. Uma coisa que eu tenho bastante. E essas daqui, ó. Como eu tenho bastante isso daqui, né? Então, minhas amigas. Ó. Deixa um like pra mim. Inscreve no meu canal. Tá bom? É Laura e Sousa Orquídea. Vocês sabem que eu sou uma pessoa fraca, simples. Porque eu sou uma pessoa... Ah. Não sei nem dizer pra vocês, né? Até que eu não consigo nem falar o que eu quero. Não é mesmo? E aqui, ó. O hérnia misturado com isso daqui. Tá vendo? É. Tem o hérnia aqui atrás. Não sei onde é que tá aqui, mas aqui tem o hérnia também. Nesse meio aqui, ó. Aquela plantinha lá. Esses daqui. Ó, pra vocês verem. Gente do céu. Esse aqui, ele judia de mim. Eu tenho bastante esse daqui. Mas ele judia muito de mim. Eu não gosto dele, não. Não gosto e gosto. Sabe por quê? É porque é assim mesmo. Ele judia muito de mim. Isso aí. Ó, isso aí dá uma coceira braba. Gente do céu. Vocês me imaginam. Quanto ele judia de mim, né? Hoje eu não vou mostrar mais nada. Hoje é só as minhas hérnias, né? E essas coisinhas aqui também. Também. Não é o hérnia, mas é quase. Esse aqui é o castelinho. Castelinho aqui eu tenho bastante, né? Então, como vocês verem. É. Então. Eu. Mas eu sou feliz. Gente, eu sou feliz com as minhas plantinhas. Porque a minha vida é muito... Ah, não sei. Quero nem falar nada. Ficar quieta é melhor, né? É. Ó, eu preciso ver como tá lindo esse daí. Ó, tem a roseira. Gente, ó. É. Rabo de pavão. É. Eu paguei essa mudinha. Quinze real. Quinze real. Essa mudinha. E depois ela sumiu. Desapareceu. Falei, pronto. Perdi meus quinze real. Pra gente que compra planta, quinze real é dinheiro, né? Aí eu falei assim, meu Deus. Dá pra comprar um adubo pra minha planta. E eu perdi ela. Passaram uns dias, um mês. Acho que um mês ou mais. Sei lá. Não é que eu achei uma mudinha. Uma folhinha. Aí eu fiquei muito feliz. Aí eu fico de viver. Sabe? É de viver. Porque eu amo muito as minhas coisinhas. Olha esse cacto aqui. Tá vendo? Desculpa, meu Deus. Essas daqui. Essas. plantas. Estão todas com haste floral. É. Bastante haste floral. Vai ser bom de viver. É muito bom, né? Eu fico feliz da vida. Né? É. Então, minhas amigas. Não sei. Eu sei que vocês não vão gostar de estar vendo essas huérnias. Porque todo mundo tem isso daí, né? Porque vocês sabem. Isso aí prolifera muito, né? É uma planta que a gente planta. E ela... Isso não acaba mais com ela. Não é mesmo? Porque eu sou assim, gente. Porque aqui é galhinho. Eu cuido delas, né? Tem uma quebradinha ali. Quando eu vejo um galhinho quebrado. Falei, ô, peraí, menino. Não. Eu vou te socorrer. Aí vou lá. E torno... Enfiar ele na terra. É. Faço outra mudinha. Sabe por quê? Porque quando eu não... Eu tenho muito. Aí eu dou pros outros também. Minhas vizinhas. Minhas amigas. Agora a gente não tem mais nem amiga pra vir na casa da gente mais. Ninguém pode na casa de ninguém, né? Tudo por causa dessa pandemia aí. Estamos aqui na misericórdia de Deus. Então, um abraço, minha gente. E ficamos na misericórdia de Deus. E olha... E... Que Deus abençoe vocês. Não esquece de dar um like. Inscrever no meu canal. Tá bom? E eu agradeço muito os meus inscritos. Sou muito feliz, gente. Não esquece de mim, não. Sabe por quê? É. Eu sou uma pessoa... Eu ando muito assim. Eu tenho que... Eu tenho que ficar alegre com as minhas plantinhas, não é mesmo? Então, minhas amigas. Fiquem todos na misericórdia de Deus. E a paz de Deus para todos. E até o próximo vídeo. Tá bom? Muito obrigada. E até o próximo vídeo.